Olá gente, estamos aqui, nós três que fazemos parte do Departamento de Saúde Mental da Ame, de Pernambuco, conversando com vocês um pouquinho hoje com esse tema do Setembro com Flores. Nós três trabalhamos com a saúde mental e estamos muito felizes de estar aqui hoje com vocês, eu gostaria de apresentar minhas colegas, nós estamos aí com o Paulo Soa, que é psicóloga, neuropsicóloga, que trabalha e estuda nesse grupo de estudos conosco, Bethânia Mendes, que é fono e trabalha também, um trabalho bonito com crianças, com adultos, com idosos e estamos aqui hoje para conversar com vocês, celebrando esse mês de setembro, que é um mês que começa a primavera, que nós temos as flores, inclusive nós viemos propositadamente com essas cores aí, coloridas, para a gente falar como a vida diversa, como as cores são diferentes, como as pessoas são diferentes, né? Inclusive trouxemos flores para vocês aqui, para ofertar nesse mês de setembro. E gente, nós vamos hoje conversar e o nosso foco vai ser dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência clínica, com alguns dos nossos pacientes, não é? Onde eles pensaram de alguma forma ou de outra no autoextermínio, mas optaram pela vida. E aí a gente vai conversar com vocês um pouco o que é que fez a diferença para essas pessoas, como é que cada uma dessas pessoas se recuperou, para que a gente possa entender que Jesus, o jardineiro da vida, está sempre nos convidando a olhar para as dores, as dificuldades que a gente tem, não necessariamente como coisas permanentes, mas como coisas temporárias que fazem parte da vida. E da mesma forma como essas pessoas que nos ensinaram muito no nosso trabalho, elas foram capazes de superar suas dificuldades, suas dores, com experiências lindas, com histórias que nos marcaram. Todo mundo, a gente espera que tenha essa mesma esperança, essa mesma crença de que é possível sim, a gente ter uma vida, como Jesus diz, que veio para que a gente tenha vida, vida em abundância e que a gente possa superar nossas dificuldades, tá bom? Então, a gente vai começar com Bethânia, não é? Que vai contar um pouquinho para a gente aí uma história onde ela passou com um dos seus pacientes e seja muito bem-vinda, Bethânia, a nossa live. Muito obrigada, muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e eu espero que essas histórias que nós vamos compartilhar histórias reais possam ajudar muita gente, possam ajudar inspirando, dando ideias positivas, sempre há uma saída, não é? Então, esse caso me marcou muito, é o caso de uma senhora idosa de 77 anos de idade, que eu atendi numa comunidade carente, então, nós, era uma situação de vulnerabilidade social, era uma senhora que vivia sozinha, não tinha família que se mobilizasse para ajudar, então, ela estava numa situação lastimável, né? Uma situação em todos os sentidos, de saúde e ela pensava nesse auto-extermínio, ela chegou a fazer algumas tentativas e nós, na unidade de saúde, nos reunimos e pensamos em como a gente poderia ajudá-la, porque realmente era uma situação muito difícil em todos os sentidos. E aí, nós resolvemos fazer uma reunião, pedimos a casa paroquial emprestada, fizemos uma reunião com os líderes comunitários e colocamos a situação, nós precisávamos de ajuda de pessoas que pudessem fazer um rodízio, nós fizemos essa proposta, um rodízio com escalas, quem se voluntariasse para ir lá dar uma medicação, levar um almoço, alguém ficar um pouco com ela, fazendo alguma atividade de lazer, uma oração, ouvindo uma música. E, assim, foi muito, muito, muito interessante, porque quando nós começamos esse trabalho, ela não queria, ela não achou que fosse conseguir, achou que fosse sofrer mais ainda com isso. Mas, como nós não desistimos, nós continuamos e fomos e conseguimos realmente mobilizar a comunidade, que ajudou de fato, os vizinhos foram incríveis, nós fizemos essa escala e eles, nossa, isso já tem quatro anos e tudo isso continua. E ela, apesar da idade avançada, ela está aí participando das atividades da igreja, que não importa, todas as religiões são válidas quando pensam no bem, querem o bem das pessoas. Então, nós lançamos mão de tudo que tínhamos ao redor e que poderia ajudar. Eu acho que esse caso me marcou demais, porque, além da questão da saúde mental, havia uma questão de saúde física, de miséria e de solidão e de abandono. E, assim, mesmo numa situação dessa, há uma saída. Há uma saída. Há alguém que a gente pode procurar e pedir ajuda. E isso muda tudo, como no caso dessa senhora. Então, eu realmente gostaria de compartilhar isso, porque, assim, foi uma experiência impressionante, assim, de superação, sabe? De luta pela vida, que por mais que ela achasse que não tinha forças, mas a força chegou externa, porque é importante receber ajuda, não é? E ela começou a se fortalecer e começou a perceber que a vida poderia ser muito mais do que aquela miséria que ela vivia, em todos os sentidos, não é? E nós conseguimos reverter a situação. Hoje, ela participa dessa comunidade, tem uma vida saudável, frequenta essa igreja que tem lá na região. E é um caso, assim, que nos traz muita força. Então, para encerrar, assim, a mensagem que esse caso me traz é que sempre há uma saída, sempre há alguém que pode ajudar. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que procurar ajuda. Muito legal, Bethânia. Até porque a gente sabe que o suicídio no idoso, não é? Ele é muito, muito prevalente, não é? A gente precisa deixar atenção nos nossos idosos, sim. E muitas vezes, quando eles falam, eles falam de outras formas, não é? Que a gente não identifica que é uma depressão, mas a solidão é uma forma muito forte do idoso falar que ele está sofrendo, não é? Exatamente. Como é importante, como você falou, ajuda de alguma crença espiritual, seja ela qual for, não é? Exatamente, exatamente. Faz muita diferença, sabe? É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, principalmente de quem está sofrendo. Muito bom. E você, Paula? Compartilha com a gente aí sua experiência. Lucinha, boa noite. Boa noite, boa noite a Betânia. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça o teu coração. Que te dê muita energia, força e coragem para que você acredite que vale a pena viver. Tem muita gente acreditando nisso, gente. Muita. Eu sei que o mundo fala de aumento de depressão, de suicídio, mas calma aí, gente. Tem muita gente querendo viver. Muitas pessoas se superando, buscando forças, mesmo sem ter força. Eu trago um caso aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui o angulozinho da câmera. Eu trago um caso muito interessante, que também me marcou muito. Uma história clínica que eu acompanhei no consultório. É a história de uma moça de 36 anos. Ela estava noiva, prestes a casar. E aí ela recebe um diagnóstico de que não pode ser mãe. E aí ela não fazia terapia na época. E depois desse diagnóstico, que era algo que ela queria muito, a maternidade. E isso meio que deixou ela num estado meio de perturbação. Porque tanto ela quanto o noivo tinham feito muitos planos para terem muitos filhos. Enfim, eu sei que a vida dela começou a tomar outros rumos depois desse diagnóstico. E um deles foi o rompimento do noivado. Então, assim, ela estava inclusive com data marcada para casar. Bom, como o noivado acabou, Aí imagina, a pessoa já tinha recebido um diagnóstico que mexeu com ela. Ainda por cima veio essa questão da perda do noivo. Essa moça entrou num estado de tristeza contínua que chegou a desenvolver a depressão. Então, ela ficou numa situação muito crítica. Inclusive, ela morava numa cidade que não morava os familiares, porque ela se mudou a trabalho. Então, ela veio para Recife, mas a família dela é de outra cidade, de outro estado. Então, ela se viu meio que sozinha. Diante da sua dor, a saída que ela encontrou, porque ela não suportava aquela dor de se ver só, ela tentou o suicídio. A primeira vez. Ela tentou duas vezes. Na primeira vez, ela tomou remédio. E aí, uma amiga, que tinha marcado para sair com ela, ficou ligando, ligando, e ela não atendeu. Então, foi até a casa dela e a socorreu. Viu como ela estava, né? E aí, a socorreu e... Ok. E insistiu para ela fazer uma terapia. E ela, dizendo que não queria, não tinha força, ela estava com um desânimo muito alto. Não queria psiquiatra, nada. Bom, passado dois meses, dois meses apenas, ela tentou novamente o suicídio, da mesma forma. Só que, dessa vez, ela foi socorrida por uma vizinha. E essa vizinha é espírita. Então, essa vizinha levou ela no centro espírita. Perto da casa delas. Convenceu ela. Na verdade, primeiro socorreu e depois disse, a gente precisa te ajudar. Deixe, pelo menos, a gente te ajudar, mesmo que você não tenha força. Mas deixa a gente te ajudar. Então, levou ela no centro espírita, né? E aí, quando... Aí, ela começou o tratamento desobsessivo e indicaram para ela uma psicóloga espírita, porque ela realmente precisava ter um acompanhamento. E aí, foi quando ela chegou para mim para fazer o acompanhamento, né? O tratamento. Bom, eu me recordo que no primeiro dia, né? Na anamnese, ela chorou muito. E ela falou assim, Paula, eu não quero mais viver. Por que vocês insistem em me manter aqui? Eu tenho a escolha de morrer. A vida é minha. Imagine ouvir isso no processo terapêutico, né? Isso é muito forte. Nessa hora, a gente leva o nosso pensamento ao jardineiro da vida, né? Nosso mestre Jesus. E pede força para que a gente possa dizer algo para poder, pelo menos, ter abertura para chegar naquele coração. E aí, eu falei assim para ela. Eu disse, fulana, você toparia fazer uma meditação comigo agora? Para, pelo menos, eu tentar te acalmar, porque ela estava com a respiração muito acelerada, ansiedade muito alta. E foi aí, Lucinha e Betânia, e vocês que estão aí nos assistindo, que eu fiz uma meditação de cinco minutos com ela. E nessa meditação, eu consegui tirar ela daquele estado mental, obsessivo, também, que a gente sabe, existe um processo obsessivo, existia, e daquela questão neuroquímica também. Porque a gente sabe que a meditação muda esse mecanismo neuroquímico que muda totalmente o mecanismo celular. E foi daí que ela aceitou receber um tratamento psiquiátrico, porque, de fato, ela precisava. Então, eu encaminhei para um colega, inclusive da AME, aqui do estado de Pernambuco, do nosso grupo, inclusive, Lucinha. e o meu tratamento com ela foi todo em cima de meditação. Então, a gente tinha 50 minutos de sessão e sempre eu pegava 10 minutinhos da sessão para fazer meditação com ela, para elevar os níveis de serotonina dela, para poder começar o processo terapêutico com ela, porque ela chegava muito pesada. Bom, no decorrer da vida, ela ficou comigo um ano, e essa moça, ela mesma quis melhorar. E ela descobriu que a mente é que faz tudo. E ela falou assim, Paula, eu dei, inclusive, um livro para ela sobre o poder da mente, e dei alguns livros espíritas pegando a fala do Leão Dendim, que fala muito sobre o pensamento. Então, através do poder da mente, através do que... Ela começou a analisar o que ela pensava, ela mudou a vida dela, Lúcia. Ela simplesmente mudou a vida dela. Então, ela começou a fazer meditação, ela passou a fazer, inclusive, a computura, também, continuou o tratamento espiritual no centro, e, pasme com o que eu vou dizer agora, ela falou assim, Paula, dizem lá no centro, eu escuto falar, que a tal da campanha do quilo é muito bom para a obsessão, né? Então, para a gente ajudar os nossos amiguinhos. Então, eu vou fazer essa tal de campanha do quilo e ver o que é que vai dar. Ela faz campanha do quilo até hoje, no mesmo lugar, há cinco anos, incansavelmente, todo domingo, Lúcia. Lúcia e Betânia, né? Porque eu estou vendo mais Lúcia aqui no meu vídeo. Há cinco anos, inclusive, o domingo da campanha do quilo caiu na véspera de ano novo. E ela estava lá. Então, ela é conhecidíssima no nosso bairro, né? Então, é essa história que me marcou. E é isso que eu quero dizer para você que está aí nos assistindo. Que a mente da gente, ela pode nos destruir e ela pode fazer coisas incríveis na nossa vida. A força está dentro de nós. E se você que está aí nos assistindo não tiver força, deixa a gente te ajudar, então. Deixa a gente te ajudar. Não precisa fazer nada, não. Deixa a gente orar por ti. Deixa a gente te conduzir. E no mais, o jardineiro aí da vida, nossos mestres Jesus, vai cuidar de nós com muito carinho. É isso, meninas, que eu queria trazer para vocês, para o pessoal que está aí nos assistindo, essa história linda dessa moça. Linda, muito linda. Muito linda. Ela está tudo com nós, né, Betânia? Verdade, muito linda. Lucinha, faltou só uma questão. Ela casou, viu, gente? Ela casou e ela é mãe. Eu esqueci de falar isso. Então, aquele diagnóstico... Nossa! Foi. Aquele diagnóstico lá do início, olha, foi um diagnóstico errado. Então, olha aí. Que interessante. Que história linda, né? Que história linda. E a gente sabe, né, Paulinha, que, assim, as pessoas que tentam suicídio, né, o auto-extermínio, uma vez, são, geralmente, mais propensas a fazer novamente, né? Sim. O CVV e toda a estatística, a gente sabe, né? Os números mostram e que uma das maiores causas, não é, do suicídio é justamente ter tido já uma tentativa de um suicídio anterior, né? De um auto-extermínio. Mas, muito legal essa história, né? E eu queria também contar uma, viu? Vocês me permitem contar também uma história de sucesso. Claro! Vamos aprender. Olha, eu vou fazer um negócio pra vocês. A gente que é psicólogo, a gente que é profissional de saúde, né? A gente escuta muita dor, não é? A gente escuta histórias e a gente se sente assim, como o Paula falou. Às vezes, a gente se sente tão impotente porque a gente ouve um discurso desse e a gente diz, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Principalmente, quando esse tema é suicídio. É muito difícil pra gente. É muito difícil. Ele mexe na alma da gente, né? É muito, muito difícil. Porque a gente quer tirar aquela pessoa daquele sofrimento. E quando existe uma pessoa que não quer, é mais difícil. Porque a gente quer fazer de tudo pra ajudar, como você falou, como o Betelê falou. E a gente se esbarra, né? Às vezes, se sente meio impotente. Então, essa pessoa que eu vou dividir com vocês é um senhor, não é? Que ele já tinha quase 150 anos. E foi um caso que me marcou muito justamente porque ele tinha essa ideia fixa que ele queria morrer, né? Ele tinha uma depressão muito séria que, inclusive, precisou também. Isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, né, gente? Nós somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, mas nossos colegas psiquiatras, eles têm um papel fundamental pras pessoas que pensam, às vezes, no suicídio. Porque, como você falou, Paulo, existe uma química, não é? Que está desequilibrada e a gente precisa equilibrar até pra gente poder trabalhar em terapia com essas pessoas. Porque se essa química cerebral não estiver equilibrada, nós não podemos fazer nada porque a gente não pode falar do problema e piorar a pessoa, né? Então, esse senhor chegou pra mim e ele estava com uma depressão muito grande e o grande conflito dele é que ele tinha uma esposa que detestava a mãe dele e uma mãe que detestava a esposa. Aí, a gente, que tem um escoto espírita, né? A gente pode pensar, puxa vida, os laços de família, né? O porquê da gente estar junto, a história dos ódios, das tramas passadas, né? Enfim. Mas elas se odiavam e essa pessoa sofria muito porque ele ficava no meio dessas duas mulheres que ele ama bastante, mas agradar uma desagradava a outra, né? E ele ficava nesse conflito enorme. E pra completar a história, as filhas ficavam do lado da mãe contra essa avó e as tias, que eram as irmãs dele, ficavam contra a esposa, a favor da mãe. Então, imagina a confusão, né? Mas como eu trabalho com terapia de família, que é uma beleza e uma riqueza, porque a gente organiza, não é? Justamente nessas questões. Eu, obviamente, chamei, não é? A família dele pra conversar. Chamei a família, tanto do ponto de vista da família de origem, né? A mãe, as irmãs, enfim. E a esposa e as filhas, pra gente ter algumas ações individuais, porque elas não conseguiam nem estar na mesma sala juntas, né? E tava nesse nível. E eu disse assim, olha, gente, é o seguinte, eu quero colocar uma coisa assim, muito clara pra vocês. Ou vocês deixam de lado essas histórias que vocês têm contra as outras, né? Uns e os outros aqui. Em prol de fulano, ou ele vai morrer, né? Porque ele já tinha feito uma tentativa, né? Mal sucedida, não tinha conseguido, mas ele tentou novamente, através da ingestão de chumbinho, né? Aquele veneno pra rato. E ele teve um problema seríssimo, né? Ele teve que ser internado, ele quase morre mesmo. Eu fui visitar essa pessoa e esses pacientes, né? Eles pedem muito da gente, porque a gente vai em hospital, a gente vai em clínica, a gente vai em qualquer lugar, porque às vezes eles precisam ser atendidos lá. Então, eu fui diversas vezes. E são pacientes que tomam muito o nosso tempo, porque eles nos ligam nos finais de semana, de madrugada, de noite, né? E isso é uma coisa também importante pra gente como profissional de saúde, pra gente aprender a dar limites. Então, foi um aprendizado também, no sentido de estar útil, ser útil, mas também dar os limites. Se não, a gente adoece também. Enfim, então, pra recortar a história e finalizar, graças a Deus, não é? Apesar de muita animosidade, né? De muitas sessões com a família aqui, com a família ali, né? Nós conseguimos, eu consegui ter uma sessão, inclusive com todos, né? Juntos. Que foi um grande, grande feito, não é? Porque eles não se olhavam, mas assim, a gente praticamente foi uma sessão de vamos resolver essa situação. Porque ou vocês se entendem, ou ele vai morrer. E eles entenderam a mensagem em prol daquela pessoa. E aí, graças a Deus, né? Hoje ele transita bem com, nada, indo pra casa da mãe sem sentir culpa, né? De deixar a família dele em casa, enfim. Porque a família não quer frequentar a casa da mãe, mas não precisa, né? E ela também, não é? Também entrou em acordo aí com a Nora e graças a Deus, no final do tratamento, a gente se deu bem. Então, assim, eu queria frisar, não é? Esse caso, porque a importância, como vocês colocaram, Bethânia colocou a história da comunidade, a Paula colocou a história, assim, da comunidade, inclusive comunidade religiosa, não é, Bethânia? Sim, isso mesmo. Fez uma grande parcela de parceria. Exatamente. E, Paula, a história, né? Que você colocou da força interior da pessoa, né? A vontade dela. Porque, gente, a vontade é a mola propulsora pra isso, né? E, no meu caso, como foi importante a família, como foi importante também o apoio, como você também colocou, Paula, do psiquiatra, não é? Com os medicamentos. E como foi importante a gente entender que ali o mais importante era a pessoa, né? Então, são casos, assim, que nos marcam, né, gente, profundamente. E a gente só tem a agradecer a esses clientes por tudo que eles nos ensinam, né? De fazer a gente valorizar a vida, né? Nas mais diversas formas e cores, assim como as nossas cores de blusas aqui, com essas flores que estão aqui, né? Ô, Lucinha, e só também uma questão, que ela tinha uma alteração também na tireoide. É importante também as pessoas investigarem se tem alguma disfunção. Na época, eu lembro que eu encaminhei ela pra um nutricionista funcional. e aí foi aí que foi vista essa questão da tireoide, depois ela foi encaminhada pra um médico especialista, porque isso também mexe com as questões do humor. Isso. É muito importante, principalmente, agora sim, gente, não é só mulheres, né? Os homens também. Agora, isso dá mais em mulheres. Mas os homens também, que se percebem depressivos, devem procurar um médico pra investigar. Isso. Muito bom, Paula. E outra coisa, gente, que a gente queria chamar a atenção. Nós trouxemos alguns exemplos. Com isso, obviamente, a gente não quer minimizar de forma alguma a dor, né? Da pessoa. Nós sabemos o quanto é difícil. Nós estamos contando histórias de sucesso pra que vocês que estejam nos ouvindo entendam que nós podemos, sim, superar uma situação, né? Aparentemente, muito complicada, muito difícil. Mas isso pode ser revertido. E esse é apenas um caso de vários que eu já tive, que Bethânia já teve, que Paula já teve. inclusive com crianças e adolescentes. Gente, prestemos atenção às nossas crianças e adolescentes. Eles estão precisando de nossa ajuda. Mas, vamos celebrar, não é? A vida, vamos celebrar essas diversas formas, não é? Que a vida nos convida a viver. Nós sabemos que as dores, os sofrimentos fazem parte dessa nossa jornada evolutiva, ainda nesse planeta de provas e expiações que nós vivemos, não é? Que nós possamos confiar, não é? Na pessoa de Jesus, no seu amor incondicional, naqueles amigos espirituais que estão ali, só esperando a gente pedir ajuda, da mesma forma como nós, encarnados aqui, Paula na sua função, Bethânia e tantos outros profissionais, estamos aqui para dar a mão para vocês, para ajudar, porque não é vergonha, não é feio a gente pedir ajuda. Essa coisa de psicólogo é coisa para doido, psiquiatra é coisa para doido, já foi, não é? É questão de coragem a gente pedir ajuda, é questão de humildade, a gente reconhecer nossas falhas e não tem nada de mais. Nós sabemos que Jesus, jardineiro da vida, vai estar lá junto para nos dar a mão, nos apoiar, todos os nossos amigos espirituais e nós profissionais aqui de saúde também, né gente? É isso. Eu queria dizer só uma coisa rápida, que a depressão é uma doença, assim como a hipertensão, assim como o diabetes, então, como toda doença precisa de tratamento, né? E há tratamento, então vamos buscar. Perfeito, Bethânia, perfeito. Paulinha, você quer falar alguma coisa antes de a gente encerrar? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, quando a gente foca na doença, a gente adoece, mas se a gente foca na saúde, a gente tem saúde. Então vamos falar mais sobre saúde, vamos falar em tudo que a ciência tem aí nos presenteado, a medicina, em prol da saúde, da qualidade de vida, vamos buscar essas informações porque isso ajuda o cérebro a entender que agora você é uma nova pessoa, você quer ter vida, você quer ter saúde, você quer ser feliz e o principal, você merece ser feliz. É isso. Muito bom, gente. Então, nós da AMI agradecemos muito a presença de vocês que estão aí nos assistindo e queria agradecer a essas colegas lindas, Paula, Bethânia, que vocês mobilizaram junto comigo, para a gente fazer essa mini live aí para vocês e nós esperamos com isso, gente, que a gente possa ter passado para vocês o quanto a gente valoriza a vida, o quanto a vida ela precisa ser vivida, porque só morre bem quem vive bem, mas levemos o nosso percurso, nossa jornada, das nossas dificuldades, nossas dores, entregando a esse jardineiro Jesus, acolhendo essas dores como parte do nosso grande aprendizado e que a gente possa sempre poder olhar para trás e para tudo isso que essas pessoas já passaram e que nós já passamos e dizer, puxa vida, obrigada, 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 Senhor, pela vida, obrigada pelas oportunidades e que bom que a gente pôde aprender mais alguma coisa hoje e que a gente possa continuar aprendendo sempre, não é isso? Ok, minhas queridas, então, beijo enorme! Beijo, Luciana! Beijo! Beijo, meninas! Beijo, Betânia! Beijo! Tchau! Beijo, Betânia! Obrigado.